Olá amigos, este é o Acessante América com Amancio Miguel. As autoridades no Níger dizem que pelo menos uma dezena de polícias paramilitares foram mortos em ataques semelhantes àquele em que morreram quatro soldados americanos e quatro nigerinos no dia 4 de outubro. Em face dos ataques, senadores americanos querem que a Casa Branca dê informações sobre o envolvimento militar americano no Níger. O secretário americano da Defesa, James Mattis, elogiou as Filipinas pelo sucesso no combate ao Grupo Estado Islâmico. Mattis está de visita à Ásia para reafirmar apoio americano aos aliados regionais. Os cinco ex-presidentes americanos vivos deram o seu contributo para a recolha de fundos destinados às vítimas dos furacões que nos últimos meses devastaram várias regiões dos Estados Unidos da América e territórios americanos de Porto Rico e Ilhas Virgens. É tudo por hoje. Uma boa semana para todos. É tudo por hoje.